Chifre não mata Por causa do amor, por causa da paixão Ninguém está isento de uma traição Amigo, se você descobriu que foi traído Deixa essa coisa pra lá e vem aqui pro bar Venha beber comigo Chifre não mata Não mata ninguém Se chifre matasse meu amigo Cê tava morto também Eita! Chifre não mata Não mata ninguém Se chifre matasse meu amigo Cê tava morto também Por causa do amor, por causa da paixão Ninguém está isento de uma traição Amigo, se você descobriu que foi traído Deixa essa coisa pra lá e vem aqui pro bar Venha beber comigo Venha beber comigo Chifre não mata Não mata ninguém Se chifre matasse meu amigo Se chifre matasse meu amigo Cê tava morto também Cê tava morto também